Oi pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui no canal e hoje é dia de... Atividade! Quase! Êêê! Então aqui eu forrei a mesa com um jornalzinho E a gente vai precisar de palito de sorvete Que a gente vai estar pintando assim, ó, com as cores que a gente for usar, metade E a gente vai precisar daqueles rolinhos de papel higiênico E a gente vai pintar também cada um de uma cor Aonde é... A criança vai ter que identificar qual a cor do palito E colocar dentro, assim, da cor correspondente Então a gente tá aqui no processo de pintar agora todas as caixinhas E depois eu vou voltar com vocês mostrando a brincadeira Né, Laís? Olha! Música Olha que cor linda que tá ficando aqui dentro E hoje é dia de... Atividade! Atividade! Êêê! Hoje é atividade das cores Então ali a Laís está com todos os cones coloridos Que vocês viram aí ela pintando E eu tô aqui com a cestinha Com os palitinhos correspondente das cores Ela vai ter que pegar os palitinhos e colocar dentro do cone Vamos ver se ela vai conseguir Porque ela tá começando a prender as cores Vamos ver Se ela vai acertar Ai, meu Deus Você precisa colocar... Ó, esse aqui é onde que é? O cinza é aqui, ó Não é, ó Aqui Aí você vai colocar aqui Ó Olha, esse aqui é o amarelo Tá no azul, ó Ó, esse não é aqui Esse aqui é aqui Viu? Tó Música Vai, isso Esse é branco Ó Ó Que isso Ai, muito bem Ó aqui Esse daqui é vermelho, ó Ó Onde que é o vermelho? Olha aqui o vermelho Não tem problema Que caiu, tá? Põe em outro Não tem problema Tá? Não tem problema A gente levanta aqui de novo Coloca em outro Se você colocar tudo aqui vai cair Pronto Pronto, deu certo Isso que importa Né, Laís? Não Deu certo Ê O que aconteceu? Não tem problema Tá? Depois a gente continua essa atividade Certo? Ê Tchau 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 Tchau